Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Brothers VR Galera, tamo aqui com novas novidades muito boas, muito da hora Pro CarX Drift Racing 3, sim rapaziada, esse jogo aí que tá sendo desenvolvido tanto pra PC Que vai chegar logo em breve pra console, tanto Xbox quanto PS E principalmente pro Mobile, ele vai vir primeiramente no Mobile e logo depois para o console PC Fechou? Deixando isso daí muito claro, bora pro vídeo Rapaziada, vídeo novo todos os dias aqui no canal, seja de qualquer jogo mobile aí Ou novidades aí que tão pra vir pra vocês, beleza? Então ó, galera, vídeozão de hoje, cara, tá muito bom, sabe por quê? Porque rapaziada, soltaram aí galera, uma gameplay aí da colisão do jogo Também tem novas pistas aí, tem muita novidade que eu quero mostrar tudo isso daqui no vídeo pra vocês, beleza? Primeiramente galera, que eu quero mostrar aqui pra vocês é essa parte aqui ó Aqui tá tudo, tem umas partes escritas em russo e também umas partes escritas em inglês Tipo assim ó, se vocês repararem aqui ó, nessas marcas aqui na lateral Tipo, Drift Hunters, Wayne Led, Tommy Tyres Claro que, Tommy Tyres Claro que os nomes não vai ser reais né rapaziada, porque eles não tem esse patrocínio ainda Infelizmente, mas bem que eu queria, deixa aí nos comentários se vocês acham que a CarX Street Um dia pode chegar a nível de ter patrocinadores tipo assim Marcas reais ou até mesmo marcas tipo de carros reais, peças Deixa aí nos comentários, fechou? Olha só, aqui galera, vocês podem ver um pouco de peças do Tuning sobre o carro Tipo, colocar turbo Como algumas coisas aqui estão em inglês, não dá muito bem pra gente entender, beleza? Isso daqui é a parte de motor, beleza? Que eu queria mostrar aqui pra vocês Agora vem a melhor parte né rapaziada Agora, mano, isso aqui é a cereja do bolo né rapaziada Como vocês podem ver nessas gameplays aqui, a gente tem Supra, temos BMW, temos também R35 E também um, mano, uma variedade de carro aqui que vai mostrando aí o nível da colisão Esse nível de colisão aqui rapaziada, como vocês podem estar vendo aí Ele vai depender tipo assim, de como você bateu ali, você vai ver essas peças voando Mas claro, você pode arrumar o carro Só que esse arrumar o carro rapaziada, digamos que vai pra mecânica e vai demorar um tempo pra ele ficar pronto, tá ligado? Não vai ser tipo assim, pá, arrumou na hora É como se fosse na vida real Vai demorar um tempinho, dependendo do tanto que você arrebentar teu carro Outra coisa, você pode instalar peças galera Tipo assim, eu não sei o nome, mas aquelas gaiolas dentro do carro Umas proteção na frente Proteção atrás pra impedir que teu carro quebre tanto assim, tá ligado? Então tipo, ele original, ele vai arrebentar tudo, tá ligado? Tipo, vai sair peça, para-choque, capô voando, tudo, todas essas coisas Já com essas peças, não Tipo, você vai poder meio que ter uma blindagem a mais O carro vai quebrar, claro, mas vai ser menos, entendeu? Os vidros também, vocês podem reparar ali na BMW Que cara, arrebenta todos os vidros dele Do 35 também, cara, o nível de realismo, de questão de colisão Tá muito legal, até mesmo lembrando aquele jogo Acho que é a NG Drive, se eu não me engano, aquelas colisões muito loucas Muito, muito da hora Vocês podem ver aí também que eles estão andando nas novas pistas Que eu já vou estar mostrando aqui pra vocês essas novas pistas E também tem outras ali que eu já trouxe aqui no canal pra vocês verem Imagina que você tá fazendo aquele driftzão Dá aquela raladinha só de leves ali E sai o para-choque voando Cara, isso daí vai ser muito top Outra parte aqui, galera, que a gente pode estar reparando É que eles mostraram aqui, ó Deixa aí nos comentários, você sabe quais são esses motores Primeiramente, tem esse aqui Segundamente, tem esse aqui São três motores, se eu não me engano, que eles mostram aqui Ou quatro motores, esse aqui, esse terceiro parece um V8 Não sei, posso estar errado Deixa aí nos comentários qual que é a sequência desses motores aí Vamos ver se você manja de motor, fechou? Como vocês podem ver aqui também, galera Esse nível de tunagem do motor Vocês podem reparar na lateral do carro também Que tem adesivo Então, tipo, parece que já tá, mano Uma evolução muito rápida do jogo Vocês podem ver adesivo, podem ver tunagem Podem ver a física já do jogo Pistas aí, inclusive, que já estão prontas pro jogo Até mesmo os patrocinadores Então, tipo, o jogo vai ser muito completo Muito mais diferente do primeiro e do segundo Que, no caso, seria o CarX Drift Racing aí O 1 e o 2 Então, tipo, pra vocês verem aí como evoluiu O jogo realmente, cara Tá ficando muito da hora Cada novidade que eu vejo desse jogo aqui Tá ficando assim, tipo, água na boca, tá ligado? Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês, galera Três novas imagens aí Que saíram das pistas aí Que tem pronta dentro do jogo Essas aqui, galera A primeira que vocês podem estar vendo aí Ela lembra um circuito tipo de NASCAR Tipo, ela tem aquelas ondulação em volta E também cheia de curvinhas ali no meio dela Se vocês repararem ali em cima do nome Bem top isso daí Pra você fazer aquela raladinha Tipo, bem de leves assim na lateral Tentar fazer aqueles Checkpoint brabo Na segunda imagem Vocês podem ver uns pneus aqui na lateral Bem bonito O cenário do jogo tá muito da hora Lembrando Esse jogo aqui, galera Vai se basear no Japão Primeiramente Isso daí tem algumas pistas É... Igual a do 35 lá da colisão Que é uma pista lá do Japão Não se sabe ao certo Se todo o cenário do jogo Vai se passar no Japão Ou então igual ao Drift 2 Que tem um pouquinho daqui Um pouquinho de outro lugar E por aí vai Pode ser que seja esse mesmo Nipe também Beleza? Na terceira parte, galera A gente tem aqui uma pista Chamada Dominion Racing Way No caso vocês podem ver Até dois personagenzinhos ali Um lá em cima E o outro ali De verde ali Tipo, que dá a largada Isso daqui lembra muito O filme Carros Muito da hora Também dá pra ver Alguns patrocinadores ali Codex Tigers Tiger É... Ali na... Na lateral da pista Ali na proteção Muito da hora Essas daqui foram as três Novas fotos aí Vamos ver o que eles falaram Sobre elas Bom, galera Aqui ó O Dominion Raceway É um complexo de automobilístico Completo localizado Nos EU Nos Estados Unidos Virgínia E inclui uma faixa de arrasto E um anel clássico E uma pista oval Ah, galera Olha só Que nem eu falei pra vocês Pode ser que o jogo em si Se passe num local só Que no caso tem as pistas do Japão Mas também vamos ter pistas Dos Estados Unidos Então vai ser Literalmente vai pegar Um pouquinho daqui Um pouquinho dali E por aí vai Não vai se passar somente No Japão Beleza? Como a gente pode ver Aqui nessa pista Aqui dos Estados Unidos Este é um local Relativamente novo E foi inaugurado em 2016 Olha que top Mas neste curto período De tempo Já conseguiu adquirir Fãs leais Entre os fãs Da cultura automotiva Então olha só Bem da hora A ideia deles Trazer essas pistas reais Pro jogo Muito, muito top Galera Voltando aqui Naquela foto Que eu tinha mostrado Aqui pra vocês Que mostrava a parte do motor Aqueles patrocinadores ali Eu fui olhar ali E entendi melhor Como que funciona aquilo Galera Aquilo dali Vai lembrar muito Grid Autosport Sabe por quê? Porque no Grid Autosport Rapaziada Conforme você vai subindo As corridas Melhorando E desbloqueando Novos patrocinadores Você ganha contratos Nesses contratos No CarX Racing 3 Vai ser tipo assim Você vai ter que ter mais fãs Quanto mais fãs você tiver Mais um patrocinador Vai te pagar melhor Ou vai te patrocinar melhor Tá ligado? Tipo Vai ser muito, muito da hora Você vai receber ofertas Muito mais lucrativas também Tipo Olha que top Então aquelas marcas lá Que eu mostrei pra vocês Aquilo dali São patrocinadores Tipo Como se fosse um Red Bull Um Monster Que vai te patrocinar Vai falar assim Ó Você tem que fazer isso aqui Isso aqui E daí a gente paga tanto Ou você desbloqueia Aquelas peças ali Daquela marca Isso daí eu achei muito top Outras duas coisas galera Que eles Dizem aí Sobre esses patrocinadores É o seguinte Os patrocinadores Também pode determinar A aparência do seu carro Tipo assim ó A colocação de adesivos De uma marca específica Pode ser um pré-requisito Para a conclusão De um contrato Tipo Corridas Igual Dei o exemplo pra vocês E também De tipo assim Ah Você não pode colocar Aquela marca ali Porque aquilo ali É concorrência Sabe Tipo esse negócio Achei bem da hora Outra coisa também galera Que através do De contrato Dos patrocinadores Dependerá não apenas Das suas habilidades E desempenho Mas também do relacionamento Com determinados patrocinadores Ó Que da hora Quanto mais fãs você tiver Melhor o histórico De cooperação Beleza Ó Como na vida real Os contratos De patrocinadores Tem requisitos E multas Alguns deles Estão disponíveis Apenas se houver Um determinado carro Ou um registro De pista Ó Que top E não cumprimento É E não cumprimentando Opa Calma Não cumprindo Os termos De contrato Levará Uma Deteriorização Da sua reputação Ou seja Você pode ficar Queimado ali Tá ligado Tipo assim Ah Perdeu o ponto aqui Ou então Mais ou menos Desse naipe Tipo essa parte Eu achei muito legal Porque lembra muito Igual eu falei pra vocês O Grid Autosport Bem da hora Essa ideia Com questão de patrocinadores Tipo como se fosse Uma fórmula drift mesmo Tá ligado Muito top Bom galera Como eles querem simular O mais próximo possível Da vida real Eles também garantem Galera Que todos esses cenários Que são Assim Como é que eu digo Inspirado na vida real Todos eles terão detalhes Que são muito parecidos Com o da vida real Quando tiver isso daqui Dentro do jogo A gente puder observar Eu vou dar um jeito De trazer a foto Ou o local Na vida real E mostrar pra vocês Cada detalhe Eles inclusive disseram Que tem um hotel Galera Ali próximo dessa pista Na vida real Que vocês vão poder Chegar lá e explorar Que no caso É o começo ali De chegada Nesse local aqui Na vida real Então olha o nível De detalhe Eles querem deixar assim O jogo mais parecido Mano Da vida real Tá ligado Muito top Muito legal Tudo isso Que eu tô vendo Aqui de novidades Do jogo Também aqui Galera Tenho três novas fotos Aqui de outros Ângulos das pistas Que eu vou estar Mostrando aqui Pra vocês Olha só Essa primeira aqui Galera Que vocês podem ver Temos aqui Temos aqui Temos aqui uma faixa Escrito Drift Hunters Ali que no caso Seria um patrocinador Aí dentro do jogo Temos várias Pichações ali Na pista Olha que top E ali do lado Temos uma placa Escrito Car X Uma descida De uma montanha Aqui nessa segunda foto E na terceira A gente pode ver A pista Novamente igual A da primeira foto Só que de outro ângulo É do É da pista Tá a mesma coisa quase Mas a gente pode ver Aqui bastante detalhe Também Nas pichações Tá muito bem Assim Muito, muito bonito Até mesmo as marcas Ali de asfalto Um pouquinho Quebrado ali Tipo Bem pouca coisa Mas Mano Muito realista Muito, muito top Deixa aí nos comentários Qual de todas Essas novidades Aqui vocês mais gostaram E se vocês estão gostando De todos esses conteúdos Aqui que estão saindo Do jogo Beleza? Galera Essas três últimas fotos Ali não eram Do Japão Olha só Eram de Nürburguing Nürburguing Oh Nomezinho difícil Galera Essa daqui É uma pista Muito, mas muito famosa Inclusive eu mesmo Fui pesquisar sobre ela E cara É muito da hora Porque mano A cada vídeo Que passa ali Você vê cada carro top Lá batendo Saindo voando E tudo mais Se você já assistiu Algum vídeo aí Deixa nos comentários E olha só Talvez a pista De corrida mais famosa Do mundo Sim Ela está localizada Na Alemanha Perto da vila Nürburguing A 70km Da cidade Da colônia Aqui eles contam um pouco Sobre a história Da pista Que foi Concluída em 1927 Eles dão todo um resumo Aí dessa pista Inclusive galera A gente vai ter Essa pista aí Muito legal E ó A pista Consiste em Várias sessões Nossa Tem uns nomes Muito difíceis aqui Rapaziada Não vou dizer eles Mas são três Mas são três Tipo assim A parte sul A parte norte E uma outra Aqui Que é a parte norte E a parte sul Ali que eles tem Tipo tá Solterloop O nome ali É a mais nova Pista do Gord Prix No caso O CarX Racing 3 Os jogadores terão Que conquistar A mais famosa Northern Loop Que foi Recriado Usando a tecnologia De varredura Laser Olha que top Mano Material adicionado Incluindo tiro Panorâmico Caraca mano Que top Esse tipo Eles se empenharam demais Pra fazer isso aqui Tá Olha só Com a ajuda De digitalização A laser Conseguimos alcançar Uma precisão Incrível Ao transferir Todos os detalhes Revelados Do revestimento Em costas Juntas de laje Altura de costela Olha o jeito do nome No CarX Racing 3 Nürburgring Será idêntico Ao local real Mano Incrível Sério Incrível Isso daqui Muito top Isso daqui Lembra muito Assoluto Racing Que tem essa pista lá Olha só Além do próprio Nerd Que é O nomezinho Difícil Me desculpe a pronúncia Tá Também trabalhamos Num ambiente É Os edifícios Da parte GP da pista E os famosos Castelos de Nürburgring Permitirão que os jogadores Sintam ainda mais A atmosfera Da pista lendária Nossa Rapaziada Eu vou ter que pesquisar Isso aqui Tipo Um exemplo Os castelos Que tem ali por perto Pra ver Isso daí Com meus próprios olhos Tá ligado Depois vocês façam isso Também pra vocês verem aí E assim que saem novos detalhes Eu trago pra vocês Beleza Ó Separadamente Notamos que também Recriamos a entrada turística Para os Territórios A pistas E o acesso E o acesso lá Estará aberto A jogadores Incrível Muito legal Por que? Porque galera Além de você poder correr na pista Vai ter pontos turísticos Na vida real Que os caras Vai ter dentro do jogo Cara Isso daqui Tá muito incrível É o melhor jogo de drift Que a gente vai ter Tá ligado? Por que? Carros top Física legal Pistas na vida real Locais da vida real Que você vai ter Mano Incrível Tá ligado? Esse trabalho que tá sendo feito aqui No CarX Racing 3 CarX Drift Racing 3 Tá muito real Muito real Mano Um pouco mais Tá mais real Do que qualquer outro jogo aí Brincadeira tá rapaziada Então tipo Dá pra ver que eles estão se esforçando O jogo ainda não se sabe galera Quando que vai ser lançado Se vai ser em 2023 Ou daqui a um ano Dois anos aí Mas o que a gente sabe É que tá muito evoluído E parece que eles estão trabalhando aí Junto com o CarX Street Mas eles tem uma equipe Por CarX Racing 2 Tem uma equipe Por CarX Street E também uma equipe Por CarX Racing 3 Tá bom? Então nenhum dos projetos Deles aí vai ficar parado Eles já avisaram isso Claro que talvez Ali pode acontecer De tipo Uma demora Entre atualizações Mas Sempre vai ter atualizações Todo mês aí Sempre que possível Beleza? Deixa nos comentários aí Qual que foi a parte Que você mais gostou Física Pistas novas Os detalhes das pistas As localizações das pistas E também O seu like né Porque fazer esse vídeo aqui Foi da hora Eu mesmo gostei De descobrir tudo isso daqui Espero que vocês tenham gostado E fica com a tela final E aí a gente se vê No nosso próximo vídeo De amanhã Valeu Fui Tchau Tchau